Morreu em Roraima uma mulher Yanomami de 33 anos que estava internada em um hospital de Boa Vista. Ela sofria de desnutrição severa. As duas filhas dela estão internadas com o mesmo problema. Segundo dados do Ministério dos Povos Indígenas, só em 2022, 99 crianças morreram, vítimas da ação devastadora do garimpo ilegal na região. O território Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares e abriga cerca de 30 mil habitantes. O garimpo ilegal nessas terras provocou uma das maiores devastações na região desde a demarcação da reserva, em 1992. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, a presença de invasores fez com que os casos de malária na população local subissem 105% desde 2019. Para este antropólogo especialista em povos Yanomami, a ausência de políticas públicas foi determinante para a situação atual. O que eles precisam justamente é que uma vez que na relação com a gente o modo de vida deles é desequilibrado e eles também criam ali outras necessidades a partir dessas relações, é ter um diálogo respeitando o modo de vida deles e o princípio garantido pela Constituição da Autodeterminação para que eles digam como que eles querem que essa relação com o Estado brasileiro se desenrole. Por determinação do Ministério da Justiça, a Polícia Federal começou a investigar de quem é a responsabilidade pela situação do povo Yanomami. Para o governo atual, há indícios dos crimes de genocídio, omissão de socorro, corrupção, desvio de verba destinada à saúde indígena e peculato, além dos crimes ambientais. Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas da União anunciou que vai auditar gastos do governo Bolsonaro com os indígenas. A bancada do PT na Câmara apresentou uma representação criminal ao Ministério Público Federal contra a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves e o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta prática de genocídio contra os Yanomami. Bolsonaro usou as redes sociais para se defender de acusações, chamou as críticas de farsa da esquerda e citou que nos últimos dois anos foram feitas mais de 20 ações de saúde em territórios indígenas. Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, negou omissão do governo. Pelo Twitter, disse que a desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico, agravada pelo isolamento imposto pela pandemia da covid-19.